Oh meu Deus, ensina a ouvir Tua voz, ensina a entender Teus sinais. Não quero errar, mas chorei, ninguém quis entender minha dor Pessoas que falavam de amor não sabem amar Me escondi, me fechei no meu mundo E esperei, me calei, no silêncio Te escutei Me dizer, filho meu Eu jamais Te deixarei Tua dor vai passar Com o tempo vai passar Meu amor Te levantará Eu te separei Não desistirei Se clamares, eu te ouvirei Teu louvor eu receberei Tua oferta aceitarei Te amo Te amo Te amo Para sempre Me alegarei em ti Més de ver Te amo Te amo Tua de frio Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo O amor vai passar Com o tempo vai passar Meu amor te levantará Eu te separei Não desistirei Se clamares Eu te ouvirei Teu louvor eu receberei Tua oferta aceitarei Te amo Te amo Para sempre Me alegrarei em ti Me alegrarei em ti Me alegrarei em ti Para chegar neste lugar Te louvar neste altar Não foi tão fácil Para chegar onde eu cheguei Enfrentar o que enfrentei Não foi fácil Suportei desilusões E entre mil perseguições Não vi saída O inferno se ergueu E tentou até Me retirar a vida Mas no fundo do meu coração Germinava como um grão A fé no meu Senhor Quanto mais Quanto mais enfrento provação Mais me fortaleço em oração E a fé resiste a dor E ainda que ninguém consiga ver Quando a comunhão Quando a comunhão me faz viver Esperando em Deus Eu não troco essa esperança Pelos pratos e lentilhas Que o mundo dá Meu Deus Não vou trocar o teu amor Por lentilhas que o mundo tem Ainda que durassem toda a vida Não me fariam bem Não posso recusar o teu amor Contigo serei sempre vencedor O que o mundo dá São armadilhas São apenas lentilhas O que o mundo dá São armadilhas São apenas lentilhas Meu Deus, não vou trocar o Teu amor Por lentilhas que o mundo tem Ainda que durassem toda a vida Não me fariam bem Não posso recusar o Teu amor Contigo serei sempre vencedor O que o mundo dá são armadilhas São apenas lentilhas O que o mundo dá são armadilhas São apenas lentilhas O que o mundo dá são armadilhas O que o mundo dá são armadilhas De onde eu errei, Senhor, vem me sondar Abrir meu coração Vem comigo caminhar Me dizer o que fazer para continuar Reconstruir O vaso foi quebrado Quando eu me troquei Por um momento de prazer Um prato cheio de pecado Senhor, nem sei o que dizer Só peço outra vez em Ti Recomeçar Me arrepender E me render Em Tua presença eu quero, Pai, recomeçar Mais uma vez A Tua mão Me levantar de novo Vou recomeçar Reconstruir O vaso foi quebrado Quando eu me troquei Por um momento de prazer Por um momento de prazer Um prato cheio de pecado Senhor, nem sei o que dizer Só peço outra vez em Ti Recomeçar Me arrepender E me render Em Tua presença eu quero, Pai, recomeçar Recomeçar Mais uma vez Mais uma vez A Tua mão Me levantar de novo Vou recomeçar Recomeçar Me arrepender E me render Em Tua presença eu quero, Pai, recomeçar Recomeçar Mais uma vez Mais uma vez A Tua mão Me levantar de novo Vou recomeçar Recomeçar E Te adorar Me levantar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar E Te adorar A Tua da manhã Esplandecente Como o sol Cortando a escuridão De uma noite fria És o meu príncipe da paz Repreendendo temporais Tu és infinito Toda esperança Que há em mim Jesus Que posso Te entregar Minha vida Meu louvor Te ofertarei Pra sempre Elohim Enquanto eu viver Te adorarei Onde eu for Levarei Teu nome A minha vida A minha vida É um estandarte Revelando a quem me ouvir O Teu amor Teu é tudo Que há em mim Minha vida Meu louvor Elohim Elohim Eis-me aqui Enquanto eu viver Te adorarei Onde for Levarei Teu nome A minha vida É um estandarte Revelando a quem ouvir O Teu amor Porque tudo o que há em mim Minha vida O meu louvor São Teus Te adorarei Elohim Elohim Enquanto eu viver Te adorarei Enquanto eu viver Onde eu for Levarei Teu nome A minha vida É um estandarte Revelando a quem ouvir O Teu amor Teu amor Teu é tudo Que há em mim Minha vida Meu louvor Elohim Eis-me aqui Enquanto eu viver Te adorarei Onde eu viver Onde eu viver E te adorarei Onde eu for Quanto eu viver Onde eu for E te adorarei Onde eu for Somente Deus Somente Deus Somente Deus Viver Enquanto houver amor Amar Enquanto eu viver Deixar Que Deus me ensine a ver Que em algum lugar Alguém me espera Chorar Perfuma o coração Sorrir Se alguém me estender a mão E entender que a vida Com perigos e arranhões É um presente que eu ganhei de Deus A vida tem surpresas escondidas Pra se achar E luz entrega o dom de procurar Até entre as estrelas Procurei achar pra mim Motivos que alegrassem Perguntas sem respostas Me feriam coração Procuras pareciam não ter fim Mas ao fechar os olhos Resolvendo desistir Tu estavas lá Nem dentro de mim Me guardando e esperando Por mim Por mim A vida tem surpresas escondidas Surpresas escondidas Pra se achar E nos entrega o dom de procurar Até entre as estrelas Até entre as estrelas Procurei achar pra mim Motivos que alegras Motivos que alegrassem Motivos que alegrassem Meu viver Perguntas sem respostas Me feriam coração Procuras pareciam não ter fim Mas ao fechar os olhos Mas ao fechar os olhos Resolvendo desistir Tu estavas lá Nem dentro de mim Me guardando e esperando Por mim O que é oi O que é oi O que é a é? Você está Os olhos Se estás comigo, vou continuar sonhando Mesmo que às vezes eu precise estar chorando Minha esperança está em ti, guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Um dia eu te conheci e aprendi a esperar Que cada sonho tem seu tempo de chegar Eu só preciso ter em mim o teu espírito E assim não há limite aonde a fé me levará Se estás comigo, vou continuar sonhando Mesmo que às vezes eu precise estar chorando Minha esperança está em ti, guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Minha esperança está em ti Se estás comigo, vou continuar sonhando Se estás comigo, vou continuar sonhando Mesmo que às vezes eu precise estar chorando Minha esperança está em ti, guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Minha esperança está em ti, guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Minha esperança está 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 em ti Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos cerados Como ovelha muda perante os seus tosqueadores Ele não abriu a sua boca Ainda posso ouvir O som dos cravos em suas mãos E a expressão de dor no seu olhar A lágrima silenciosa não era pela dor A rejeição doía muito mais Será que o coração é endurecido de um judeu Por ser tão radical em sua lei Não entendeu que ali na cruz A profecia se cumpriu Morreu cumprindo a lei Seu verdadeiro rei Por suas pisaduras Fomos curados E se ele é a própria essência do amor Jamais permitirá Que o inocente sofra em vão Uma morte destinada ao seu Senhor Aquele que foi imolado Aquele que foi imolado Outra vez Outra vez O que foi imolado Por ser tão radical em sua lei Não entendeu que ali na cruz A profecia se cumpriu Morreu cumpriu Morreu cumpriu Morreu cumprindo a lei Seu verdadeiro rei Por suas pisaduras Por suas pisaduras Fomos curados E se ele é a própria essência do amor Jamais permitirá Que o inocente sofra em vão Uma morte destinada ao seu Senhor Aquele que foi imolado Aquele que foi imolado Em Jerusalém Foi ferido E como um cordeiro se entregou É o Messias prometido Não adianta esperar Não existirá calvário Não existirá calvário Não existirá calvário Outra vez Quando o sol se vai E a noite vem trazer Tudo que eu tentei Mas não pude esquecer Outra vez De feliz Velhos erros repetir Será que me faz entender? Quero o teu perdão E venho me prostrar Venho envergonhado Me ajoelhar Por o teu perdão Sempre a mesma oração Será que me ouvirás Ou desistirás de mim? Quando eu te clamo Te ouço me dizer Filho, eu te amo Não vou te perder És um escolhido Venho arrependido Ver-te em minha casa É o meu prazer Ver-te em minha casa É o meu prazer Quando eu te clamo, te ouço me dizer Te ouço dizer, filho eu te amo Não vou te perder És um escolhido, vem arrependido Ver-te em minha casa é o meu prazer Quando eu te clamo, te ouço me dizer Te ouço dizer, filho eu te amo Não vou te perder És um escolhido, vem arrependido Ver-te em minha casa é o meu prazer 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 Quem se importa de entender um coração Que sofreu com as perdas que a vida traz Quem vai se preocupar Quando me ouvir chorar Afinal, problemas todo mundo tem Guardo o coração bem longe do olhar Para não me iludir com quem se aproximar As palavras podem ser Até sem parecer Armadilhas que vão me fazer sofrer Quando o sonho se desfaz Muitas marcas ficarão Mais a força de sonhar Continuo em minhas mãos Continuo em minhas mãos Guardo em Cristo os planos do meu coração No seu tempo as marcas se apagarão Ele é restaurador de corações Seu amor não enfraquece Sua força permanece O amor de Deus refaz meu coração Guardo o coração bem longe do olhar Para não me iludir com quem se aproximar As palavras podem ser Até sem parecer Armadilhas que vão me fazer sofrer Quando o sonho se desfaz Sei que as marcas ficarão Mas a força de sonhar Continuo em minhas mãos Continuo em minhas mãos Guardo em Cristo os planos do meu coração Guardo em Cristo os planos do meu coração No seu tempo as marcas se apagarão Ele é restaurador de corações Seu amor não enfraquece Seu poder me fortalece O amor de Deus refaz meu coração Refaz meu coração Desde os tempos de menino Ele aprendeu nos becos Que tinha um jeito mais fácil Embora arriscado de ganhar a vida Logo se enturmou nos bandos Viciou-se em aventuras Transformado em guerrilheiro Armado e desordeiro Aprontou mil loucuras Cheio de pó e cerveja Passava em frente à igreja E ninguém compreendia Quando ele dizia que Deus me proteja Venha, marido Cristo te espera Ninguém na igreja vai te condenar Jesus te ama Seu nome clama Decide hoje tua vida A Cristo entregar Dava um sorriso contido Um aceno agradecido Mas na igreja não entrava Lá de fora olhava e seguia seu rumo Durante a semana inteira Durante a semana inteira De sexta a sexta-feira Se achava um bom vivão Numa alegria vão Vivendo a pó e fim Como quem nada deseja Passa sempre em frente à igreja Quer entrar Quer entrar Quer entrar mas não consegue Seu caminho segue Sem a paz que almeja Venha, marido Cristo te espera Ninguém na igreja vai te condenar Jesus te ama Jesus te ama Seu nome clama Seu nome clama Decide hoje tua vida A Cristo entregar Mas naquela madrugada Caiu uma irmã emboscada Era apenas um menino Mas como assassino ele foi torturado De repente ouviu um tiro E no último suspiro Se lembrou daquela igreja E de quantas vezes já foi convidado Lá no chão da avenida Vendo sangrar sua vida Pelo nome lhe clamou No sorriso marcou a triste despedida Vai, marido Cristo te espera Ninguém lá em cima vai te condenar Jesus te ama Ele te chama Tiveste a chance da vida A Cristo entregar A Cristo entregar De repente ouviu Obrigado.